Dentro do jogo do Chile eu pude ver um pouquinho do que eu vivi dentro do Atlético. Foi um momento de emoções, então a gente sabe que a gente encontrou dificuldades também dentro da Libertadores e é natural. É natural encontrar diversidades, é um campeonato mundial também, vai encontrar como a gente vem encontrando fora dos adversários. Encontramos essa barreira também que foi a lesão do Neymar. Então é acreditar até o fim, porque a gente sabe que a gente tem qualidade para poder chegar e primeiramente passar esse jogo da Alemanha e também poder sermos campeões. Então é um passo de cada vez, trabalhar firme agora diante desse jogo para que a gente possa conquistar mais esse objetivo e poder chegar mais forte ainda diante dessa final.